E aí meus amigos, beleza? Hoje é dia 30 do 9 de 2017. Se lembra daquele Sansui 7700 do meu querido cliente Pablo? Vocês se lembram que eu retirei aquela plaquinha? Existia uma plaquinha aqui, ok? Uma plaquinha que ligava uns 4 transistos aqui na placa. Eu tive que arrancar porque o meu cliente pediu originalidade. E é um tremendo de um equipamento. Eu já fiz o recapiamento. Agora eu estou fazendo o amplificador. Isso se torna um pouco mais complicado. Porque até então você tem que colocar novamente tudo para funcionar. Por exemplo, ele está ligado aqui. Já descobri que a proteção foi para o espaço. Está queimada a proteção. Estou encomendando esse componente. Já um canal já foi feito. Vamos ver aqui. Olha que coisa interessante, meu bem. Aqui, estou ligando aqui na saída do alto-falante. Eu tenho aqui 0,003. Ok? Vamos ver aqui a parte de excitação. Ok? Tenho aqui 0,0586 negativo para os meus transistores PNP. Ok? Vamos dar uma olhada agora na saída para o drive. De 0,569. Também é 0,5 lá para os meus transistores NPN. Então, estou tendo abaixo de 0,6, que é muito legal. A temperatura ambiente, que eu estou aí a 25 graus na sala, está muito bom. Lembrando que é um amplificador que trabalha com 74 volts positivos, ok? E 73,9 negativos. 73,8 positivo. Então, os transistores de saída já estão montados aqui no dissipador, está vendo? Que os resistores são em cima dos emissores, ok? E eu estou utilizando o famoso 2SC5200. Então, ele trabalha com dois pares em cada canal, porque ele é um amplificador de 120 watts, ok? Claro que eu estou fazendo uma equivalência aqui, colocando, porque eu não tenho mais o 2SC2506 na praça. E quem tiver hoje é falsificado, então corre, é corre Bino, corre que é furada, ok? Então, eu estou usando o 5200 e acoplando ao circuito, ok? Que a gente temos aí no mercado e para ele ficar fiel, ok? Então, está aqui, está em andamento, ok meu cliente? Agora, eu tenho que encomendar a proteção do relé, porque essa proteção, ele é interessante. Ele não só analisa o que está sendo amplificado, mas também analisa a fonte, ok? Ele tem duas informações para trabalhar esse integrado. O Sansui é muito normal de acontecer, se você liga em duas caixas de 8 ohms, ele funciona de boa. Se você coloca 4 ohms, ele trabalha enforcado e esse circuito integrado analisa esse autoconsumo na fonte e faz desarmar o amplificador para alertar para o seu proprietário que alguma coisa não anda bem. Isso não é defeito no Sansui, ok? Ele tem que fazer isso mesmo, tá? Então, se você vai usar o sistema, se, ora, se a impedância mínima de um Sansui é 8 ohms, se você pretende utilizar 4 caixas acústicas, o certo dizer que cada alto-falante tem que ser 16 ohms. Quando trabalhar em 4 paralelo, vocês sabem que sempre vai dividir por 2 a sua carga. Então, 16, 16 vai subtrair por 2, né? Subtrair não, dividir por 2 e isso ele vai ficar em 8 ohms. Se colocar 4, aí entra em alerta o amplificador, o amplificador começa a desarmar. Não é defeito, ok? É impedância errada do circuito. É lamentável porque o circuito está muito futucado, né? Trilhas aí já foram para o espaço. Eu vejo cola do antigo técnico, ok? Ele até colocou cola para não ficar tão bambu em cima do circuito impresso, né? Mas está aqui, gente. Está em andamento, ok, meu cliente? Então, eu vou te pedir mais uma semana aí, que eu estou encomendando essa peça. E o serviço está em andamento, ok? Essas são as impressões parciais do G7700 Sansui. A G eletrônica vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado!